E hoje é sexta-feira, dia de comentário de futebol aqui no TV O Jornal. E o Edivandro já está aqui no nosso estúdio. Boa noite, Edivandro. Boa noite, Manoelias. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem. Uma ótima noite para você. Para quem está em casa assistindo a gente nesta sexta-feira, muitos já aproveitando o final de semana quase, né? É isso aí. E melhor ainda é com o futebol, né? Esse final de semana tem a última rodada em Votoporanga. Decisiva, né? É, e decisiva. A última rodada e acima de tudo decisiva da Copa São Paulo de Futebol Júnior para o pessoal ter uma noção. A gente preparou uma tabela, a gente vai conferir agora para ver como é que vai ser os jogos desse final de semana. A equipe do Ferroviária ocupa o primeiro lugar da tabela com quatro pontos. Logo atrás está o Votoporanguense também com quatro pontos, mas com três gols a menos. Em terceiro lugar, Figueirense com três pontos. Já na Lanterna, em quarto, o Paysandu com zero. Bom, você viu aí que tem dois times com quatro pontos. Ferroviária e Votoporanguense. E a Copa São Paulo acaba sendo injusta porque só passa o primeiro e os seis melhores segundos lugares. Então, vamos fazer a conta fácil. Ferroviária joga contra o Paysandu, que foi o saco de pancadas do grupo, infelizmente, às duas horas da tarde. Se a Ferroviária ganhar, obriga a Votoporanguense também a ganhar por um placar um pouco mais elástico, porque aí vai pelo saldo de gols. A gente fez um levantamento, dez times podem chegar a sete pontos igual a Votoporanguense ou igual a Ferroviária, né? Também tem aquela história. Mas a missão da Votoporanguense já é um pouco mais complicada, porque joga contra o Figueirense. Por mais que tenha tido aquela surpresa no meio de semana, Ferroviária aplicar uma goleada, é um jogo difícil, é um jogo complicado. Vamos supor que a Ferroviária vença o Paysandu. O Votoporanguense tem que vencer o Figueirense e torcer para que pelo menos nem quatro times somem sete pontos. São dez times que podem chegar a esse número, só que lembrando que tem confronto direto em algumas dessas chaves. Se acontecer isso, a Votoporanguense automaticamente está na próxima fase da Copa São Paulo com sete pontos em segundo lugar. Só que não joga mais o estádio Plínio Marim. Essa é a tristeza, né? Aí vai definir uma nova sede para a equipe. Tá. Então quer dizer que a gente tem que torcer. Torcer e muito. Não só torcer. E a Ferroviária também, então, não deve ganhar para Votoporanguense. Para ficar mais fácil para Votoporanguense. Para ficar mais fácil, o pessoal vai às duas horas da tarde, até com todo respeito ao Ferroviária, ao Paysandu Figueirense, o pessoal vai, já torce contra a Ferroviária. Se o Paysandu ganhar, ou empatar, pelo menos, já deixa a situação da Votoporanguense mais simples. Mais tranquila, né? Porque é uma simples vitória contra o Figueirense, não que seja fácil bater o Figueirense. Mas aí já dá um alívio e classifica em primeiro. Classificando em primeiro, ainda tem chance de jogar mais um jogo aqui em Votoporanga. A Federação Paulista, ela estipula que só os primeiros colocados da sede que podem jogar em casa. Então, tem essa vantagem aí para Votoporanguense. Amanhã, todo mundo lá no Pelílio Marinho. Você arrisca o placar de amanhã? Não dá para arriscar, porque depois de quarta-feira, a gente comentou aqui, né? Tá perigoso, né? Tá perigoso. Porque são jogos, são garotos, mas o futebol tem disso, tem muito desse improviso. Eu acredito que a Ferroviária vença o Paysandu. Não que seja um placar elástico, mas o Paysandu também não vai deixar uma vida fácil para a Ferroviária. Mas eu acredito que a Ferroviária vença o Paysandu. E Figueirense e Votoporanguense não dá para arriscar um palpite. Não dá, justamente porque são dois times muito equilibrados, são dois times que têm o estilo de jogo bem parecido, inclusive. A tática dos dois times é bem parecida. Então a gente vai ter que esperar e ficar na torcida. Torcer, esperar e ficar bem na torcida. Oi, Edvandro. E também teve sorteio da Copa do Brasil também, né, Edvandro? Teve. A maior competição de clubes da elite do futebol brasileiro teve o sorteio hoje. E a Copa do Brasil é uma competição meio ingrata também. São dois jogos, tiro curto praticamente. Ela se estende, mas é aquela história. Time que joga em casa na primeira fase, se tomar mais de dois gols, já era, complicou, vai embora. E os quatro grandes de São Paulo voltam a disputar ao mesmo tempo essa competição. Todos ficaram fora da Libertadores. Então, todo mundo de novo na Copa do Brasil. Que muitos dizem ser o caminho mais fácil aí para a disputa da Libertadores. Eu tenho lá minhas dúvidas se é o mais fácil, mas acaba sendo um caminho. Os times de São Paulo. O Palmeiras, que voltou à Série A, vai viajar, vai jogar contra o Vilhena. Lembrando que todos os jogos dessa, os primeiros jogos são na casa do adversário. O Palmeiras enfrenta o Vilhena. São Paulo pegou o CSA de Alagoas. O Santos, eu acho que é o confronto mais difícil, apesar que sempre aparecem surpresas. Joga contra a boa equipe do Misto. E o Corinthians joga contra o Bahia de Feira. Feira de Santana lá na Bahia. O pessoal vai viajar bastante aí nessa Copa do Brasil. Tá certo então, Edvandro. Por hoje é só? Por hoje é só, mas lembrando aí, amanhã a torcida vai ao estádio, porque pode ser o último jogo da Copa São Paulo aqui em Votoporã. Então vai lá, faça uma festa e torça para a Votoporanguense ou até para o seu time de coração. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Um ótimo fim de semana para você.